Se você está tão triste Já não sabe o que fazer Se sente abatido Nem sabe porquê Se liga meu amigo Tá faltando pra você Se entregar a Cristo E você vai ser o outro Vida lá no mundo Tá difícil de levar Pessoas se iludindo Conseguem acertar Vidos lá no mundo Tá difícil de encontrar Aqui você tem Cristo E se sim vai te salvar Oh 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 Pense no futuro, tem no que virar Se entrega a Cristo agora, mas ele para O mundo de alegria está pintando pra você Entre nessa agora e você vai ser o outro Entre nessa agora e você vai ser o outro